Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like Porque é muito importante pro vídeo e pro canal, beleza? E lembrando, se eu tiver que pegar 15 mil likes Até o próximo vídeo de Pokémon XY Eu vou fazer um especial do dia, mano De todos os vídeos do dia com mais de meia hora Vai dar muito trabalho pra renderizar, pra enviar o vídeo Mas, mano, vamos bater essa meta Beleza, galera? Bom, vamos se inscrever no canal também Clicando no botão de inscrever-se aí embaixo E ativar o sininho, demorou, galera? Então eu conto com todo mundo aí embaixo Falou e tchau Ainda bem que a gente conseguiu sair daquela ilha há tempo Eu tava muito preocupado com você, Mewtwo Mas, e meu irmão? Ai, caramba E meu irmão, ele tá lá ainda O que a gente faz? Ai, por que esse cara faz tudo isso comigo? Eu não entendo Eu não entendo esses planos de vingança dele Tudo que ele quer É, eu não sei também Tá, vamos conversar aqui um negócio Como que a gente vai derrotar ele? O que você acha de a gente atacar ele de uma vez? Não, não, não Não podemos Por que não? A gente tem a pedra de Mega Evolução agora É só eu dar pra você A gente controlar a Mega Evolução Que a gente consegue Mas você não viu como ele tá Forte demais? Ai, mas ele não é forte Ah, não? Você não viu o que ele fez com a gente? Ai, Mewtwo Eu preciso Eu preciso derrotar esse cara Eu não sei mais o que fazer, sério Se eu der a pedra da Mega Evolução Será que você não vai ficar mais forte que ele? Não Impossível Por que? Porque a gente tem que treinar muito mais Temos que ter mais ligação E esse tipo de coisa Porque senão eu não vou conseguir Ai, esse cara me irrita, sério Tá, tudo bem Vamos chegar em casa então Vamos Mas você tem certeza que meu irmão tá seguro Não? Você deixou ele? Ah, agora eu não lembro Ai, meu Deus do céu Não é possível que ele não tá seguro Olha, tem um Mega Evolução aqui Eu só lembro de parar na montanha Tá, mas eu acho que ele vai tá seguro lá O Mewtwo não sabe que ele tá lá, né? Não, acho que não Olha, tem um Mega Evolução Será que o exército do Mega Mewtwo do mal tá vindo pra cá? Nossa, e ele é de cor diferente É, meu Deus Eu tô com medo disso Eu tô com medo dele tá mandando os pokémon Olha lá, olha isso Eu tô com medo dele tá mandando os pokémon dele pra cá Já pra destruir a cidade Ai, meu Deus do céu Tá Eu tenho que falar pra minha mãe isso O tempo se esgotou, pequeno, sábio Ah, e esse cara de novo, não Que tempo você tá falando? Vai lá ver dentro da sua casa? Não, não, não O que que ele fez? O que que ele fez? Não, 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 não Calma, calma Meu pai tá aqui ainda O que que ele fez? Meu pai tá aqui ainda Ele tá normal Ele tá com meio... Calma, calma Calma, eu não... Mewtwo, o que você fez com a mente dele? O corpo dele está aí, né? Mas a sua mente não está mais Ah, e aonde que você... O que que você matou ele? É praticamente isso Ele tá mortinho da Silva ali Consensualmente, ele não funciona Ah, por que você fez isso? Ah, eu vou acabar com você, cara Mas ele tá normal Parece que ele tá normal aqui Mas parece que ele tá começando a ficar um pouco... Ele... Ele não... Ele tá... É um corpo vazio É que nem um boneco Não tem nada Parece que ele tá ficando meio que uma cor de pedra Não, 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 não Ai, não, 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 não O que que você fez com ele? Por que que ele tá nessa cor? Por que que ele tá nessa cor? O que que você fez com ele? Não, 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 pai Por favor Ele... Se você quiser de volta a ele Você terá que me obedecer Certo Mas o que que você fez com ele? Por que que ele tá nessa cor? Porque ele tá... Virando pedra Não, 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 não Você não pode estar fazendo isso É claro, eu avisei você Se você não me obedecesse Você ia sofrer as consequências Não lembra? Ai, mas... Não, não, você transforma ele de volta em... Se você me ajudar É claro Ai, eu odeio você Transforma meu pai de volta em um cara normal Ele tá em pedra Ele tá só em pedra, não, pelo amor de Deus Não, não, não Não pode estar acontecendo isso Ele acabou de sair da minha mente Ai, então ele acabou de sair da minha também Você tá vendo isso, meu tio Ele transformou meu pai em pedra Ele não tem mente, é só o corpo dele aqui Eu estou vendo E tem outra coisa O que? Ah, não fala que coisa é pior Não fala que alguma coisa é pior O feitiço dele Feitiço não, né? Mas o poder dele é maior que... Que antes Houve uma batalha muito tempo atrás Entre seu pai e Mewtwo E essa batalha aconteceu a mesma coisa Eu tava vendo as memórias dele E... O que aconteceu nessa batalha? O seu pai também se transformou em pedra Sério? Aham, só que o amor dos pokémons conseguiram Curar ele Ah, mas... Ah, então é por isso que meu pai nunca me contou isso Sim A memória dele foi apagada depois daquilo Aham Mas... Mas tem uma coisa muito pior Ah, e o que? Agora o poder do Mewtwo Maligno É bem mais forte Então vai ser quase impossível A gente tirar ele disso Não, não Mas se... Uma vez ele já se transformou em pedra Ele consegue de novo Meu pai é muito forte Ele vai conseguir sobreviver Será que conseguimos mesmo? Então quer dizer que... A gente vai ter que ir atrás de todos os pokémons do meu pai Pra ele voltar ao normal? Sim Tipo, tentar trazer ele lá de volta? Vamos tentar E todos Tá, a gente vai ter que ir pra Kalos então Kalos não! Canto! Isso! Canto, porque lá é onde meu pai deixou a mãe Mas tem um problema Já esqueceu de quem o Mewtwo possui? O Pikachu! Meu Deus A gente vai ter que salvar o Pikachu do Mewtwo Meu Deus do céu! E temos mais um problema Hã? O meu Greninja atacou o Greninja do meu pai Ah, é verdade A gente soltou eles Tem... Meu pai tem muito pokémon que... Ele deixou Mas... Se a gente quiser trazer ele de volta A gente vai ter que pegar todos os pokémons que já foram parte do time do meu pai Sim Então a gente vai ter que pegar o Lapras que meu pai deixou Vamos ter que pegar a Butterfree que meu pai já liberou há muito tempo atrás Sim Todos os pokémons que ele tinha um laço Vamos ter que ir atrás Aham Agora é a luta contra o trem Porque seu pai pode ficar preso nesse loop para sempre Você não consegue fazer nada? Tenta alguma coisinha, por favor Tenta de fazer alguma coisa Não adianta, não adianta Ele é muito poderoso mentalmente Não consigo Ai meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? É como uma prisão, só que mental Que droga Que droga Tá, vamos atrás desses pokémons do meu pai então que a gente não tem muito tempo É claro, vamos Tá, a gente vai ter que ir para... Para... Canto Lá é onde fica a maeda dos pokémons do meu pai A gente vai ter que ir no vale... Chari... Ai é Charis... Ai não lembro É o vale dos Charizards Que meu pai deixou o Charizard dele A gente vai ter que ir para muito lugar A gente vai ter que ver o esquadrão Squirtle do meu pai Meu Deus, tem noção de quantos pokémons do meu pai tem no mundo? Nossa, deve ser muito mesmo Porque ele deixou muito pokémons pelo caminho Tipo, treinando, sabe? Ai meu Deus do céu E o principal pokémon não está com a gente Ai meu Deus do céu Tá... Tá, vamos para canto então Eu não vou nem avisar minha mãe porque eu tenho que salvar meu pai logo Ai meu Deus do céu Ai por que que canto é tão longe, Mewtwo? A gente já está andando faz muito tempo A gente tem que conseguir Porque senão seu pai pode... Como que eu vou explicar para minha avó Que meu pai virou pedra? Você tem noção disso? Ai meu jeito né A gente tem que aguentar as coisas e seguir em frente Como que eu vou explicar para o professor Carvalho Que meu pai virou pedra? Ai! O que foi? 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 É o Mega Mewtwo né? É o Mega Mewtwo, cadê ele? Não, 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 não Calma, calma, calma Eu não tenho o Mega Mewtwo Mas eu tenho uma boa notícia para você O que, Mewtwo? Meu pai virou a gente de novo? Meu pai não está pedra mais? Não, mas temos um... Dois pokémons que você gosta muito E que está andando em direção ao seu pai Dois pokémons? Sim Como assim? Qual pokémon? Você lembra do Grey Ninja? Mentira Como assim ele está voltando para minha casa? Ele sabe de alguma coisa? E não é só um Grey Ninja, são dois É, o meu e do meu pai Sim E eles estão voltando Parece que o laço deles com seu pai e você são muito fortes Mas ele viu que o meu pai estava em perigo então? Sim, ele conseguiu sair da prisão mental do outro Mewtwo E está em direção, está indo em direção a casa Ah, então a gente tem que achar o Grey Ninja e avisar eles Porque o Grey Ninja pode ficar em casa cuidando da minha mãe e do meu pai Porque se aquela estrutura de pedra quebrar O corpo do meu pai já era, né? É verdade Tá, então é uma notícia boa pelo menos O Grey Ninja é uma opção a menos Porque a gente vai ter que procurar pelo mundo inteiro eles É claro Então tá, a gente vai em canto agora A gente vai ter que entrar no negócio do professor Carvalho sem ninguém ver E pegar os pokémons que o meu pai mais gostou Tipo o Infernape E vamos Tipo... Ah, não sei como o meu pai mais gostou Sei lá O Bulbasauro está em um lugar cuidando de uns pokémons Totodai É verdade, meu pai tinha um Totodai também Nossa, seu pai teve muito pokémon Ai Qual que a gente vai saber quais os pokémons certos Para a gente pegar para salvar ele? Vou fazer uma pesquisa mental Nas últimas coisas que eu vi do seu pai Tá bom então Tá, vamos para canto então Que é o lugar que a gente tem que ir para pegar esses pokémons do meu pai E depois... É hora da gente mandar ver, entendeu? Sim, e a gente tem que ir atrás do Pikachu também Ai meu Deus do céu Eu não sei mais o que a gente pode fazer Eu estou muito preocupado com meu pai Mas vamos lá Parece que... Parece que o Mewtwo deu um bloqueio muito forte o Pikachu Ele não está conseguindo sentir o amor do pokémon Ah, mas ele vai conseguir Eu sei disso O Pikachu e o meu pai eles se amam muito Então eles vão conseguir Eu tenho certeza disso Ai... Vamos ver Vamos para lá, vai Tchau